Estou no S. Estou nos barris. Você está onde? É nos barris onde tu fizeste a pecado do spawn se calhar. Ah tá. É alguém aqui com um silenciador. Está indo mais ou menos para você. A gente se encontra nos quartos, ok? Ok. Eita porra. Está com um silenciador parecendo... Não sei se é M4, o que é isso? É, é esse cara que está com um silenciador. Matou uns dois ou três caras aqui. O M4 passou por baixo? Não, não. O M4 mandou-me uma granada. O M4 mandou-me uma granada. O M4 mandou-me uma granada. Eita porra, eu vou equipar e tentar pegar ele por trás, tá? Dá uns tiros aí, qualquer coisa. Eu estou dentro do... Eu estou dentro do... Não sei cadê ele. Tu estás aonde? Ainda não percebi nem... Eu estou na parte 5. De onde esse cara saiu correndo que não é louco. Vai estar lá em cima, nos quartos. Tá, vou subir aqui pela parte 5 para lá. Tem alguém por aqui também. Eu vi uma sombra passando. Eu estou dentro da parte 5. Olha, eu estou de capacete, hein? Estou atacado. Eu disparei no gás, mas o gás também me... O gás está lá em cima, no... ... nos quartos. Na... 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 Estou descutando. O gás está a esperar por aqui. Atire, atire, atire! O gás também. Ele está nos quartos? Eu matei, eu acho que eu matei. Acho que eu matei. É você? É você que está ali em casa? É uma granada! Foda-se! Peguei um cara. Está com mochila, está com tudo. Peguei o filho da puta, meu. E o gajo mandou... Eu estava a mandar três granadas. Onde você está? Eu estou nos quartos. Epai, eu estou na... Na rampa do princípio. Agora tenho que fugir para ali. Tá. O gajo está na ponta. O gajo está na ponta de cá. Peguei, peguei, peguei. O gajo, tu vejo? Não, já peguei, já. Está ali morto. Eu acho que ele está com alguém aqui. Deixa eu te falar, eu... Ele está com alguém aqui? O gajo está em baixo. O gajo está em baixo. Ai, foda-se. O cara te pegou? O gajo está aqui em baixo. O gajo está 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 em baixo. Ele está em baixo. É que está tendo muita gente aqui. Ah, no momento. O gajo está em baixo. O gajo está em baixo. Ai, caralho. O gajo está todo equipado. Está no início. O outro. Eu peguei. O amigo dele então. Ele está... Ele está... Ele está... Me falam antes que ele está com eu jogar uma granada. O gajo está em baixo. Eu matei um lá de cima, e esse cabrão... Eu vi ele. Foi eu, foi eu, foi eu. Vou pegar ele. O gajo deve estar à risca, porque o gajo também não testa. Ah tá, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Ele anda naquela zona ao pé do enviador. Tô vendo ele, tô vendo ele, não me atire hein. Eu já me vi, eu já me vi. Peguei, peguei, peguei. Peguei os dois, quase no mesmo lugar. Os caras estão cheios meu, mochilona grande. Epa, traz o material. Epa, se puderes trazer minha armadura... Puta, M4, AK, armadura. Eles já estavam com mais coisas velho. Você não vai acreditar. Vê lá se consegue trazer a armadura, porque eu não tenho mais nenhuma. Só tenho essa. Tá, peraí que eu vou ver o que eu faço agora, porque eu nem sei mais o que... A capa. A capa eu nem quero, nem quero. Vamos pegar por esse. Granada neles. Os dois de mochilona, você não acredita não. Traz uma mochila dentro da outra. Os caras estavam tão cheios de capacete. Estava de tudo, cara. Pô, pô. Será que eu acredito? Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Como que eu vou fazer agora? Porque agora... Foda, sei que esse gajo teve uma sorte, pá. E eu estava, eu estava a me curar e não tive tempo para carregar a arma. E depois, quando o gajo me apareceu à frente, só tinha três. Você estava de mochila grande também? Não, não, não. Não tem mais uma mochila aqui. Caralho. Caralho, velho. Inacreditável essa aqui. Mete uma mochila dentro da outra. E assim traz as coisas. É, vou ter. Tem que ser. O problema é que já está tão cheio que eu não sei mais do que fazer. Onde colocar as coisas? O cara estava com tanta granada. O cara estava com tanta granada. Caralho. Onde você estava? Epai, eu estou encostado ao... Está-me a faltar um... O contentor. Sabes? Eu estou mesmo aí ao pé desse gajo que está aí embaixo. Ao pé de um contentor. O cara estava lotado de balas de M4 até. Tu levaste o body armor? Ah, estou pegando a dele aqui. Isso é muito. É que eu estou com medo de vir boot. Está tendo barato. Aí, ó. Está falando? Falei. Eu acabei de falar. Quase morri. Sabe por quê? Apareceu uns boot. Porque apareceu boot do nada, cara. Eu não sabia nem onde que ele estava. Caralho, está acontecendo algum erro aqui, cara. Vou... Tem um barato aqui, ó. É mentira. Entendeu? Está tendo alguma merda aqui. Isso, cuidado. Tem um barato aqui. Ah, consegui. Finalmente. Cara, é uma pena de eu não conseguir levar mais nada. Eu estou triste. É um barato aqui. Não é um barato aqui. Eu estou fazendo uma barata aqui. É que dá até dó, deixei esse mundo sujo pra trás, tô saindo, tô saindo. Às vezes não ganho esquecer com milão e lixo. É, queria ver se consegui arrumar mais pra se não ganhar. Cara, você não vai acreditar na chacina que tava ali, tava todo mundo de trisip e tal, eu vou sair, viu, não vai dar pra ir lá não. Ele tentou com medo de jogar a próxima velma. Eu vou levar uma trisip pra você, viu. Ok. Eu vou levar granadas. Ah, eu sempre levo duas, no mínimo. Duas, três. Sempre. Quando os caras, ao acertei a granada nele, ele se machucou e correu, entendeu? Caralho, meu. Foi boa, meu. Os caras são níveis de 35 a 50.